Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então agora eu vou trazer pra vocês aqui, né, galera? Um shader bem da hora mesmo aqui, pra celulares fracos, né, galera? Com 1 ou 2 GB de RAM aí, beleza? Essas shader é bem topzera mesmo e bonita, né, galera? Não é feia não, mano. Essas shaders aqui pra celulares fracos. E o nome dessas shaders, galera, é Sweet Dreams, né, cara? Sweet dreams of a better feel, let me buy the duty, so we... mais ou menos isso aí, cara. Mas não tem nada a ver com a música Sweet Dreams aí não, né, cara? É a shaders mesmo, né? O nome das shaders aí, né? Bem basicão mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês esse vídeo, né, essas shaders bem topzera, né, galera? Eu vou estar deixando o dar hoje dela na descrição. No final do vídeo eu mostro pra vocês como tá estando, né? Porque tem muita gente, sempre quando eu trago vídeo de shaders, o pessoal comenta. Ah, Gabriel, como é que instala shaders, cara? Então eu vou ensinar pra vocês no final do vídeo, né, como tá instalando, beleza? Eu vou estar mostrando esses shaders aqui pra vocês, né, galera? No formato aí, sei lá, de time-lapse aí, beleza? Por exemplo, dizer assim, eu mostrando aqui as shaders sem falar nada e passando uma musiquinha de fundo, né? Porque é bem melhor, né, galera? Porque eu não sei explicar um vídeo de shaders, né, galera? Eu não sei fazer explicações em vídeos de shaders. Então basicamente eu vou estar deixando vocês verem as shaders, né, de acordo com a time-lapse que eu vou fazer aqui pra vocês, beleza? Mas é só que, pessoal, se o vídeo começar, cara... É, já começou, na verdade, né, cara? Eu sou muito burro, cara. Seu palhaço. Então, pessoal, deixa o seu likezinho embaixo que é bem importante. Se é novo por aqui, mano, se chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, galera? Tira o sininho pra não perder meu vídeo de novo. Compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que eles fiquem sabendo aqui dessas shaders, né, bem topzera aqui pra celulares fracos, né? Com 1 ou 2GB de RAM aí, beleza? Mas é isso aí, galera. Chega de relações e fiquem com a time-lapse, velho. Perfec! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.